Música Olá, meu nome é Max, tenho 10 anos e hoje eu vou mostrar pra vocês um tema que eu gosto muito e que eu acho muito importante Respeito aos animais Agora eu vou mostrar uma foto pra vocês pra ver o que vocês acham Bonitinho, né? Até acho bonitinho Mas será que esses pobres animais estão achando graça nisso? Nós humanos temos certa tendência de tratar os animais como brinquedos Mas a gente tem que pensar que os animais também têm sentimentos e podem ser sentimentos até mais fiéis do que os nossos Dados sendo divulgados pelo IBGE revelam que o cachorro é de fato o melhor amigo do homem e da mulher Em 44,3% dos domicílios brasileiros há pelo menos um cachorro como total é estimado de 52,2 milhões de cães Já a população de gatos foi avaliada em cerca de 22 milhões Como acabamos de ver Existem mais cachorros e gatos do que crianças nas nossas propriedades Como e por que herdar o tratamento adequado aos bichos? Cada animal requer o seu próprio cuidado Exemplo O cachorro precisa passear duas vezes por dia Ou O gato precisa de água corrente na casa E o peixe precisa que a água do aquário seja trocada Agora eu vou falar de alguns tipos de maus-tratos que a gente faz Que são horríveis Esses pobres camelos Estão trabalhando horas e horas e horas Com essas madeiras pesadíssimas nas costas E com esses negócios na boca deles Pra eles não morderem Mas pra quê? Sendo que esses camelos São animais muito mansos Tá bom A gente até que pode fazer esses passeios Só que a gente tem que respeitar o tempo de trabalho deles E tirar esse negócio da boca deles Mas não é só esses maus-tratos Tem Macaco preso em cativeiro pra experiências Vaquejada Farra do boi Rinha de galo Rodeio E leão pra circo Esses são os ativistas São pessoas que gostam de animais Igual eu gosto Eles ajudam esses animais Eles querem pelo menos tentar ajudar E eu gosto disso Mas não são só esses maus-tratos Agora eu vou falar de maus-tratos De animais domésticos Que se chama o abandono A gente pega cachorro e gato E depois de um tempo A gente joga eles na rua Que isso eu acho horrível Mas existem ONGs Institutos Que pegam esses animais Cuidam desses animais E depois dão pras pessoas boas Eu fui num instituto Chamado Instituto Luiza Mel Na verdade desde pequenininha Eu sempre gostei muito De cachorro e gato E desde pequenininha Eu sempre gostei muito Dos animais abandonados E aí eu comecei a trabalhar Primeiro em hospital Porque eu sempre quis ser veterinária E depois surgiu a oportunidade De eu trabalhar com cachorro abandonado Que eu sempre gostei E lá eu tinha entrevistado A doutora Marina Passadore A gente também pode ajudar Mas vocês sabem como? A gente pode pegar comida e água E dar pra esses animais Que estão na rua Igual eu fiz Junte-se a nós e muito obrigado Aplausos Aplausos Aplausos